Música Salve pessoal, aqui é o Papo Sniper Lembrando do Youtube que a gente está em um local seguro, um ambiente controlado Com as armas todas devidamente desmoniciadas e todas devidamente registradas E indo um pouco na contramão dos outros canais armamentistas Eu resolvi falar de armas e não de decretos Então vamos lá Essas foram as minhas escolhas para acervo E todas visando custo-benefício A realidade da maioria do CAC brasileiro A minha primeira aquisição foi a G3 Como eu amentei, está devidamente desmoniciada No meu ver, é a melhor pistola custo-benefício do mercado Não só pela capacidade, mas também pela portabilidade Eu acho que ela é bem superior à G2C Como revólver, sim, eu sou revolveiro Como revólver eu optei por um revólver que eu pedi pessoalmente para o Salesio Na minha visita a Natal O RT-65 Pode ver que ele está desmoniciado Seis de capacidade Quatro polegadas de cano No calibre 357 Que desempenha super bem Com quatro polegadas de cano Nesse calibre E quando você quer fazer um tiro mais esportivo Você tem a possibilidade de usar o 38 E fica muito dócil na mão Muito dócil Até pelo peso da arma Que como vocês podem observar Ele tem o reforço da caneta até a ponta Vamos lá, agora falando a respeito da última aquisição Foi feita pedido de compra em fevereiro E ela foi entregue em maio Ela nem demorou tanto Nesse ano ainda, no caso, né Uma pump militar O modelo estándar, né O modelo de entrada É 24 polegadas Por que eu optei pela 24 polegadas? Pelo aproveitamento dos gases Para a caçada Eu acredito que Quanto mais Quanto maior o cano Melhora a performance que tu vai ter E como a military O cano maior que ela oferece É o 24 Eu achei mais interessante Iria se adequar E me atender melhor Nesse Nesse perfil É Acho que é um Uma ótima Uma ótima referência Para quem não sabe muito bem O que colocar no seu acervo A pump pode ser substituída Pela Puma 357 Pelo menos Hoje é quinta-feira Pelo menos até sexta-feira Contando a legislação antiga Até o presente momento Ainda poderiam ser adquiridas Essas três armas Não sei como é que vai ser Após a sexta-feira Mas a princípio é isso Obrigado a todos Que acompanham o meu canal Se gostou do vídeo Deixe seu joinha Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau